E aí, pessoal, tudo bem? A pedido de vocês, eu vim falar um pouquinho sobre Shura. Eu sei que as meninas do clube, lá daquele grupo de WhatsApp da Pedra Azul, querem sempre que eu faça algum vídeo, né, pra eu soltar algum spoiler, mas eu não vou soltar de Shura porque a minha fiscal está aqui atrás da câmera e ela está puxando aqui um fio. Se eu falar alguma coisa, ela vai gritar comigo. Então, eu não vou soltar spoiler, fique tranquilos. Eu vou apenas falar o que eu devo falar. Em minha opinião, isso eu posso falar. Shura é o melhor livro dos três. Ele me surpreendeu muito. E a Nermi, na introdução, ela abre o livro falando com os leitores, ela diz que vai surpreender o leitor e, de fato, ela surpreende. O livro tem início com Shura e Alain, tendo um caso. E o Seite vai visitar Shura justamente quando ela estava com Alain. E ele se depara, se encontra com Alain na escada. Porque Shura e Kurt Seite, mesmo ele tendo casado com Murko, eles continuaram amantes. Só que como o Seite tinha uma mulher, a Shura também achou que ela também podia ter um namorado. Houve uma confusão daquelas. E o Seite até agrediu Shura nessa ocasião e depois eles fizeram amor. E esse amor que eles fizeram, o último, vai se... Lá na frente, a gente vai ver o desfecho disso. Bem, o Seite diz pra Shura, depois de fazer amor com ela, perguntou se ela amava Alain. E ele a convenceu a ir com Alain para Paris. E pra convencê-lo, gente, ele disse pra ela o seguinte. Em outras palavras, não me recordo exatamente quais as palavras. Tipo assim, hoje você é linda. Hoje eu te desejo. Ah, você vai envelhecer. E o que vai acontecer depois que você envelhecer? Essa vida que você quer pra você, gente, qualquer mulher iria pra qualquer lugar, né? Até pra Sibélia, depois de um negócio desse. E Shura, arrasada, chorando. E o Seite a leva até Alain, lá no navio. E faz o Alain prometer se casar com Shura. Bom, Shura vai pra Paris, arrasada. Os primeiros meses dela em Paris. Meu Deus, que tristeza, sabe? Mas o tempo passou. A Shura começou a trabalhar como modelo de moda. Na marca da Irina, a princesa Irina. E do príncipe Félix, que é as iniciais dos nomes deles. I, R, F, E. E não era modelo assim pra desfilar em passarela, igual a gente pensa hoje. Ah, era uma marca chique. Que as madames iam lá pra comprar o livro, aí a modelo vestia e ficava desfilando para a madame. Comprar roupa. É, comprar roupa. Shura amava o trabalho dela. E ela tinha uma amiga chamada Lúcia, que se casou com o Kappa, que era um autor famoso naquela época. Então, a Lúcia apresentou Shura, levou Shura pra essa vanguarda apariciense. E ela se relacionou com os autores famosos da época, pintores famosos da época, entre eles Picasso. Enfim, ela, embora ela sempre pensasse em Cusseite, ela seguiu a vida dela, teve outros amores, ela se interessou por outras pessoas. Mas uma coisa que ninguém sabia, né? Isso aqui eu posso falar, porque, gente, spoiler coisa, do livro mesmo eu não vou dar. A Shura tinha irmãos. A mãe da Shura, ela foi casada primeiro com descendente de um príncipe. Então, ela tinha Nina, aquela irmã dela que tinha algum problema, assim, de retardo, alguma coisa. Que é do primeiro casamento. O Pola, o irmão mais velho. Esses são os apelidos, porque os nomes são impronunciáveis. Principalmente do Pola. O Pola e o Vola. Então, ela tinha esses irmãos que tinham fugido, na mesma época que Cusseite fugiu também da Rússia, pra não ser preso pelos bolcheviques. Mas a mãe de Shura, que na série morreu, tava viva. A mãe de Shura tava na Rússia com a Nina e com a sobrinha Kátia de Shura, porque os pais fugiram, a criança era pequena e não levaram o filho. E o livro, o desenrolar dele, é Shura tentando tirar a mãe dela da Rússia. E aí tem muito mistério, tem gente infiltrada, enfim, ela correndo riscos, ela viaja pra encontrar com os irmãos. Tem tudo isso no livro. E Shura, gente? A Shura, todo mundo sabe que ela se casou em Paris, tá? Mas eu não vou contar com quem, porque eu passei o livro todo tentando saber com qual daquelas pessoas seria o marido dela, que ela se relacionava, sim, com muita gente, um ciclo social muito grande. Então, você também vai passar pra essa mesma apreensão que eu passei. Mas, na conclusão do livro, é que algo me surpreendeu demais. Enfim, você precisa, se você assistiu a série, se você leu os outros livros, se você queria saber o que aconteceu com Shura, você precisa ler este livro. A vida de Shura foi marcada por coisas espetaculares, coisas, tragédias, coisas que não acontecem com pessoas normais, parece, sabe? E isso tá no livro. E eu amei, eu, sinceramente, eu estava um pouco descrente do livro, sabe? Porque não tem muita informação sobre Shura na internet, você pode pesquisar, não tem. Então, eu não sabia o que eu ia encontrar naquele livro, mas me surpreendeu e eu gostei muito. E, em minha opinião, é o melhor livro da série. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que eu não tenha soltado nenhum spoiler, acho que não soltei. E tá em pré-venda, entregue em novembro também. Um beijo pra vocês.